O Tiago Brava nos recebeu em seu apartamento e preferiu gravar sem máscara. Nossa equipe manteve o distanciamento e eu permaneci de máscara. E o rei do Pix não tem um palácio, não tem um trono, mas ele tem ó, uma sacadinha e daqui já saíram vários sucessos do rei do Pix, Tiago Brava. Fala comigo, comadre, você tá boa? Eu tô bem, e você? Saúde, prazer, finalmente você aceitou convite vir aqui. Até que enfim, eu conheci a sacadinha do Tiago Brava. Visitar a sacadinha mais famosa do Brasil, por aqui já passaram várias celebridades, Zé Felipe, Leonardo, Gustavo Lima, então aqui é o ponto de encontro da galera aí, enquanto os shows não voltam, né? Aí quando pode, com toda a segurança aqui, a gente faz um churrasquinho, toma uma cervejinha aqui, mas coisa mais leve, porque aquele tempo da bagunça já passou também, né? Já deu uma quietada. Ah, então eu quero fazer o seguinte, eu quero saber de tudo sobre esse tempo da bagunça, sobre os tempos que virão, porque eu vim afinal de contas pra gente botar tudo em pratos limpos. Mas eu tô com saudade de você, você tá, não sei se o meu abandonou nós, né? Abandonei nada, não tô aqui, ó, aqui eu, aqui ó. Vamos lá, sei que manda. Tiago, estamos aqui na famosa sacadinha, né? Quem te acompanha aí nas redes sociais, no YouTube da vida, sabe que daqui você faz muita farra, muita bagunça e daqui saiu um grande sucesso seu, né? Então, daqui saiu a própria Dona Maria também, já foi feita no comecinho, quando eu cheguei por aqui. Dá preferência pra mim com o Gustavo Lima. Foi nessa sacadinha aqui que eu tive a ideia de gravar, porque é o seguinte, quando você traz o público pra dentro da sua casa, parece que vira uma coisa mais natural. Como eu faço praticamente todos os meus stories aqui, principalmente agora, por conta da pandemia, então acho que a pessoa que vê esse cenário aqui, casado com a música, ele já acha que já frequenta aqui. Já é teu amigo íntimo, né? Já é meu amigo, então eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa intimidade muito grande com o meu público, desde o começo da minha carreira, eu sempre agi assim, tentei deixar a galera mais intimista possível, mais dentro da minha casa possível também. Aí você trouxe o Gustavinho pra cá. Eu trouxe o bebê pra cá, sentou nessa cadeira, eles estão sentados. Ai, bebê, fala comigo? Você trouxe o Barões da Pisadinha pra cá? Barões da Pisadinha também, a gente gravou aqui. Estou na daça agora, no momento, hein? Isso, porque esse foi um projeto que chamava Churrascada do Bravo, né? Que tinha o Gordinho da Picanha, que agora... Adoro o Gordinho da Picanha, cadê? O Gordinho da Picanha agora é empreendedor, agora, tem um bar lá na Goiatuba, tá lá rachando de ganhar dinheiro, mesmo que a pandemia tá se virando lá, Gordinho. Gordinho, Gordinho, hein? Ficou, pegou a fama de Thiago Bravo e ó, fez, né? É malandro aquele Gordinho. E aí, gente, sempre fazia o churrasco aqui. E na época, o Barões da Pisadinha tava meio no começo, eu vi o sucesso que eles já estavam fazendo lá no Nordeste. Convidei eles aqui pra gente gravar a música, já que me ensinou a beber, explodiu, graças a Deus. E realmente, foi, acho que, das primeiras vezes que a gente viu falar de Barões da Pisadinha aqui em Goiás, por aqui. Muito claro, muita gente conhecia, mas aquele boom mesmo foi depois que eles gravaram com você, né? Porque eu sou meio curioso e fuçador, né? Eu gosto muito de ver aquele artista que tá ali naquele começo, eu vejo alguma coisa lá na frente. E desde o dia que eu conheci eles, eu falei, rapaz, esses dois gordinhos vão estourar grande. Foi dia de feio, depois que a gente gravou aqui, estouraram. Como que surgiu essa história do rei do Pix? É o que a gente quer saber. O rei do Pix, você começou, você deu Pix pro seguidor. Gustavo Lima te pediu Pix. Eu também tô precisando de um Pix, caso você queira fazer, tá? Deixa eu te falar um negócio. Tô aceitando um Pix, como que surgiu isso? É, o negócio do Pix foi o seguinte, surgiu aqui, né? Parece que tudo acontece aqui. Eu, por conta dessa pandemia, eu tô muito preso em casa. Falar pra você, eu sou um cara que eu tô no medo desse trem, rapaz. Não só por mim, que eu já peguei, mas às vezes pelos meus pais, pelas pessoas mais velhas. Então, eu tô bem aqui mesmo nesse ambiente. Eu tava aqui um dia fazendo uns stories, eu sempre abro uma caixa de perguntas na sexta-feira. É, bem isso. É cada pergunta, hein? Aí, um cara falou, faz um Pix pra mim aí pra eu pagar o Netflix, que eu tô atrasado aqui. E eu tô com Covid, cara, não tem nada pra fazer. Aí, o cara deixou o Pix dele, eu fui e mandei. Aí, mandei, subi ali, fui tomar um banho, que eu recebi um amigo aqui, tava pra reunião. Aí, na hora que eu voltei, tinha uns 10 mil compartilhamentos desses stories. Aí, eu falei, ah, mas que isso? Começou, manda um Pix pra mim, manda um Pix pra mim, manda um Pix pra mim. Aí, comecei a mandar o Pix pra galera e foi na época que tava faltando oxigênio em Manaus. E eu tinha uma caixinha de som. Eu falei, cara, esse negócio do Pix, dá pra... E eu via a galera fazendo uma movimentação pra poder levantar um dia. Peguei e fiz uma rifa da minha caixinha de som. E arrecadamos o dinheiro, mandamos o oxigênio pra Manaus. E eu comecei a me ligar. Falei, cara, isso aqui é muito doido, né? É uma conexão, é uma conexão direta com... As pessoas interagem, né? Direto com o nosso público. E esse lance de ajudar é muito legal e tal. Eu sempre fiz isso, assim, mas de maneira bem mais... Reservada. É, reservada, sem fazer mídia. Eu peguei e eu sempre fui um cara muito que achava assim, ah, o que a gente faz, a gente não pode mostrar. E eu falei, e um dia um amigo falou, cara, quando as pessoas veem que você faz uma coisa, as pessoas vão atrás pra fazer. Não se preocupam com isso, não me mostrar. Se inspira em você. Aí eu comecei a ajudar a galera, comecei a mostrar. Aí começou a vir uma galera, vir uma galera. É claro que você sabe que a gente ajuda da maneira que a gente pode, né? Sim. Se eu pudesse, eu pegava todo mundo no colo, trazia todo mundo aqui pra dentro de casa. Primeiro que não cabe, segundo que minha mulher, se ela visse um tanto de gente aqui dentro de casa, ela me expulsava daqui. Com certeza. Então, foi aí que começou. Aí fizemos até uma matéria pro Domingo Espetacular da Record, que aí depois desse dia, amiga, o negócio explodiu de verdade, e Tiago Brava virou o rei do Pix, que é nada mais uma brincadeira, que eu inventei nessa pandemia pra poder ajudar as pessoas. É porque hoje em dia, parede de motel é testemunha de amor e de mentira. Eu passei dessa fase, eu já tô cansado dessa energia. Se eu namoro ali, você já tem muito tempo. Mulher muito bonita, trabalhadeira ali, né? Inclusive tá no ralo agora, trabalhando, enquanto o marido tá desempregado aqui em casa. Vai sair casamento ou não? Eu vou te falar uma coisa. Antigamente, antes do Zeneta e Cristiano casarem, toda entrevista que eu fazia pra eles, eu perguntava, e aí, sai casamento quando? Sai casamento quando? Os dois casaram. Eu perguntava, sai filho quando? Sai filho quando? Nossa senhora, meu Deus do céu. Vou voltar a começar com o Tiago Brava. Sai casamento quando? Então, eu tô com a Lisa já faz, vai fazer três anos agora, em junho, a gente já mora junto há um tempo já. Eu resolvi experimentar uma fórmula diferente, né? Eu resolvi pular pra dentro primeiro pra ver como é que é. Fazer o test drive. E realmente passamos no test drive. Eu quero só esperar um pouco dessa pandemia dar uma passada, porque é o seguinte, meu sonho, além de casar, é fazer uma festa. Pra nós ficar, assim, pelo menos uns dois dias, sem saber nem aonde que a gente tá, sem saber qual que foi a carreta que passou por cima da gente. Eu vou te passar meu endereço pra você mandar um convite, tá? Eu quero é a festa, gente, o bão do casamento, né? Me diz que é a festa. Aí eu vou casar igual o Zé Felipe casou lá, o negócio mais intimista, mas não, a minha pegada, eu quero fazer uma festa de arromba, um PT, que assim, dá queijo pra parar o Brasil. Mas tem que esperar mais um pouquinho, né? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. E essa menina é um desenho do céu. Dona Júlio te cobra um filho? Cobra demais, ela cobra demais. Assim, é impressionante como que a família inteira muda a hora que sai o neto. Meu Deus do céu, cara. Minha mãe, ela vivia pra pegar no meu pé 24 horas. Ela não... Ela... Como ela não tinha muita... Mas você aprontava muito com ela também, né? Eu aprontava muito, e assim, como ela não tinha muita preocupação, a preocupação... Minha irmã casou muito cedo, então a preocupação da vida da minha mãe era me perturbar. E depois que minha sobrinha nasceu, mas ela virou uma paz, assim, todo mundo ficou mais calmo. Veio a primeira, que é a Helena, aí veio a Cecília o ano passado, e o que ela mais me cobra é mais um neto. Mas eu acho que eu vou esperar mais uns dois, três anos, que eu ainda tenho um projeto de viajar o mundo, eu e a Liz ainda, dá uma curtida, ir pra Las Vegas, torrar um dinheiro lá no cassino, fazer um rolo pelo mundo aí, antes de assumir esse compromisso aí da paternidade. Mas eu tenho muita vontade de ser pai, mas tudo na minha vida sempre foi muito planejado. Você já teve vários sucessos, né? Muito sucesso aí desde o início da sua carreira, mas aquele boom, aquele momento assim, que você fala assim, agora é minha transformação, foi com a Dona Maria? Foi com o Jorge? Foi, foi com a Dona Maria, foi com a Dona Maria através do Jorge. O Jorge também é... O Jorge ali não tem base com ele, não. Não tem condição com ele, não. Aquele ali, ele faz bem pra todo mundo, é um cara que não hesita em... Em ajudar. Em ajudar. E é um cara que tá assim pra poder sempre servir. Então, aquele momento ali mudou a minha vida mesmo. E eu devo muito, agradeço muito a ele. E muito adeus que dali foi um novo Tiago que apareceu ali, né? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu.